Fala comigo galera do YouTube, beleza? Primeiro videozinho do ano, feliz 2024 pra geral. E ó, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre loja física, beleza? Loja física. Galera, primeira continha de padaria que vocês tem que fazer pra abrir sua loja física é o seguinte, é muito fácil, então pega papel e caneta aí, beleza? Lembrando, não se esqueça de dar o like no vídeo que me ajuda demais, o YouTube entende que o vídeo é importante, o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas e assim minha mensagem chega pra galera. Pontinha de padaria que dá pra você fazer numa folha de papel. O custo da loja, o custo da loja entre aluguel, condomínio, luz, internet, que a gente, que a loja de suplemento ela não paga, porra, mais luz se vender mais, mais internet se vender mais, não. Então tudo isso você bota, aluguel, condomínio, luz, internet, como custo de ocupação. Se você já vende no online, esse custo de ocupação ele tem que ser até 15% do seu faturamento. Presta atenção nisso, faz conta, faz conta. Se você vende 10 mil reais no online e você quer uma loja física de 2 mil reais de custo de ocupação, vai ser arriscado. Não tô falando que não dá, não tô falando que não dá, mas vai ser arriscado. O ideal é até 15%, que é 1.500 reais, beleza? Então, Eric, eu ainda não vendo 20 mil, que seria os 2 mil reais ali, eu ainda não vendo 17 mil. Porra, corre atrás pra vender mais, corre atrás pra vender mais, beleza? Ou procura uma loja mais barata. Galera, segundo ponto, muito importante. Pro nosso ramo de suplemento, não importa muito o movimento da rua, tipo assim, se tem muita gente passando, não importa muito. Porque a maioria dos nossos clientes vem de carro, tá? Então, o que você deve prestar atenção? Se tem uma calçada, pelo menos na frente, pra estacionar. Aqui do lado da caveira tem um posto de gasolina, tá vendo? Que as pessoas podem parar lá, que a galera do posto é gente fina, e podem deixar o carro lá e falar que veio aqui. Então, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque o produto que a gente vende não é um produto barato. Não é um produto barato. A pessoa vai vir aqui e vai deixar 400 reais, vai deixar 300, 600, mil. Porra, então, normalmente essa pessoa tá de moto ou tá de carro. Normalmente. Dificilmente a loja de suplemento no meio da galera, no centro do bairro ali, vai performar tão bem como uma loja que tem lugar pra estacionar. Por quê? Fala por você. Você não dá preferência pra ir em shopping, comprar suas coisas porque tem um lugar pra estacionar, do que parar em loja de rua, onde não tem lugar. Agora, aqui na caveira, se você vier aqui, tem uma calçada pra você parar aqui de boa. Tem no posto. Então, você consegue vir aqui de boa, tá? Não importa muito se tem muvuca na frente, beleza? Galera, e aí? Esses são os dois pilares, digamos assim, pra você procurar a loja física, tá bom? Vou entrar aqui. E aí? O que que... Pode continuar, pode continuar. E aí, o que que você deve fazer? Antes, antes... Rodar anúncios. Rodar anúncios. Anúncios. Ó, fiz uma colinha aqui que eu não sou bobo, né? Rodar anúncios num raio de dois quilômetros. Então, lá no gerenciador de anúncios, lembrando, gerenciador de anúncios, eu ensino você a fazer no VDS. Ensino você a rodar anúncio pra sua loja física. Ensino você a rodar anúncio pra vender online. Por quê? Você lembra aqui no início do vídeo que eu falei que você tem que ter 15% do teu faturamento pra abrir a loja física? Se tem faturamento, tem venda. Se tem venda antes da loja física, a venda tá onde? Na loja online. Então, no VDS aqui, eu ensino você a começar a vender online. Ensino você a montar a sua loja pra você ter faturamento e vir pra loja física. Beleza? Antes da inauguração, raio... O link do VDS tá aqui embaixo, tá? Raio de dois quilômetros. Roda anúncios. Avisa que tá chegando, tá chegando, tá chegando. Outro ponto pra você prestar atenção. Durante a sua loja online, observa quem vem até você. E pega um papelzinho pra anotar isso. Quando eu tava aqui em cima, eu comecei numa sala aqui em cima do prédio. Eu vou mostrar pra vocês. Antes dessa loja aqui, eu comecei na sala aqui em cima, ó. Pode ver que aqui tem umas salas, ó. Porra, cansa o braço ficar assim. Ó, tem umas salas, ó. Minha sala era bem essa daqui, ó. E aí, as pessoas começaram a vir e irem até a sala pra comprar. E o que é que eu fiz? Eu comecei a anotar essa galera. Eu comecei a anotar quanto de venda eu já tava vendendo só da galera vindo. E aí eu falei, cara, faz sentido ir pra loja física. Já tava vendendo bem. Já tava vendendo bem demais na online, tá? Vai inaugurar, irmão? Manda mensagem pros amigos todos. Pra compartilhar stories, pra te marcar, divulga. Tenta botar um DJzinho, uma degustação. Bota tudo, porra, com desconto. A loja toda com desconto, tá? Outra coisa que é extremamente importante que você fazer é a foto com o cliente. Russo, chega aí. Ó. Mostra a foto com o cliente aí quando tu vende. Quando você vende, é importante você mostrar pro teu Instagram que você tem loja física. Você vem aqui, ó. Você liga. Ó. Cliente. Foto com o cliente. Vai. Foto com o cliente. Tá vendo? Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí, foto com o cliente. Viram? É importante demais você mostrar, você mostrar que você tem uma loja física. Ah, Eric, é óbvio. Não vem com essa de óbvio, não. Não é óbvio nada. Você precisa mostrar. Beleza? E também quero dar um recadinho aqui no vídeo. Olha só que beleza. A Full Life, que é patrocinadora do canal, tem desconto pra você, aluno no canal Nação Caveira. É só você chegar no seu representante da Full Life. Ó, galera. Esse Waze 100% é refil. Mano, isso tá vendendo demais, mano. Isso aqui tá vendendo demais. Tá bom demais. Chega no teu representante e fala que é meu primo. Só falar que é meu primo, que ele vai te passar todas as condições, as bonificações, tá? Se você ainda não tiver representante, o link tá aí embaixo também. Galera, e por último, não menos importante, é você chamar o seu cliente pra vir na loja. Porque quando você tá acostumado a vender no delivery, tá acostumado a vender no delivery, porra, tu tá acostumado, ah, vou entregar, vou entregar, o cliente também se acostuma com isso. O cliente também acha que, pô, beleza, vou pedir, vou chamar, vai no delivery. Mas não, você também deve chamá-lo a vir na loja. Pô, irmão, passa aqui na minha loja. Pô, eu vi aqui no seu endereço, você mora perto, dá pra você passar aqui. Me chama, chega aqui, me procura, vou te dar uma condição especial. É bom você fazer isso. Por quê? Porque vai acostumar ele a vir na loja. E quando o cliente vem na loja, ele compra muito mais, tem muito mais produtos, o ticket aumenta. Dificilmente ele pede desconto, tá? A venda fica melhor. Então, galera, pra resumir. Conta de padaria, até 15% do seu faturamento e custo de ocupação, pra você fazer um risco calculado. Lugar pra parar o carro, extremamente importante. Anúncios. Vai inaugurar anúncios em 2km. Inauguração explosiva, desconto, brinde, degustação, tudo que você puder. Botar um DJ na porta, o que você puder fazer. Divulgação. Foi mal, meu parceiro. Fiz merda, fiz merda. Fala, rouco, fiz merda. Divulgação explosiva, chama teus amigos todos. Chama teus amigos, manda repostar, manda compartilhar. Foto com o cliente, como vocês viram aí. Veio na loja física? Cara, o cliente que vem hoje na loja física, parceiro, ele tá te fazendo um favor. Olha quanta coisa que ele tem pra fazer. Ele tá tirando um tempo pra vir aqui. Então, valoriza essa parada, irmão. Posta uma foto com o maluco no Instagram. Faça isso, tá? E, por último, chamar as pessoas pra vir na loja. Fechou? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O braço cansou. Só deixar aquele likezão, aquele comentário. Tamo junto. E só bora!